Aí, Billy, muita paz e muito favorito pra gente, parceiro. Assim que tem que ser. É pra aí, então, pra você. O sol está se pondo, tá chegando a nossa hora de tocar. A noite vem chegando, eu vou cantando até o dia clarear. Um samba bem doente pra loirinha que tá querendo mexer. E outro bem pra frente pra morena que tá querendo o samba. Deixa clarear que eu não vou embora. Deixa clarear, não chegou a minha hora. Deixa clarear, o samba tá quente, ainda tem gente querendo escutar minha viola. Deixa clarear que eu não vou embora. Deixa clarear, não chegou a minha hora. Deixa clarear que o samba tá quente, ainda tem gente querendo escutar minha viola. Simbora, São Brasileiro. O sol está se pondo, tá chegando a nossa hora de tocar. A noite vem chegando, eu vou cantando até o dia clarear. Vamos dividir esse verso aí, vai você primeiro. O samba bem doente pra loirinha que tá querendo o beijar. E outro bem pra frente pra morena que tá querendo o samba. Deixa clarear que eu não vou embora. Deixa clarear, não chegou a minha hora. Deixa clarear que o samba tá quente, ainda tem gente querendo escutar minha viola. Deixa clarear que o samba tá quente, ainda tem gente querendo escutar minha viola. Deixa clarear que o samba tá quente, ainda tem gente querendo escutar minha viola. Deixa clarear que o samba tá quente, ainda tem gente querendo escutar minha viola. Deixa clarear que o samba tá quente, ainda tem gente querendo escutar minha viola. Deixa clarear que o samba tá quente, ainda tem gente querendo escutar minha viola. Deixa clarear que o samba tá quente, ainda tem gente querendo escutar minha viola. Deixa clarear que o samba tá quente, ainda tem gente querendo escutar minha viola.